Música Você começou a trampar com o que? De aula de hip hop dentro de um projeto chamado Mais Educação, entendeu? Aí foi onde eu... O cara foi tudo. É, eu... Cara... Eu sou de direita e eu comecei a dar aula de hip hop dentro de um projeto. Não, calma. O que? Não é real, cara. Até de internato o cara foi, velho. Não cabe na mesma frase as coisas. Aí eu fui cobrador de ônibus. Logo de cara, a primeira coisa que eu fui fazer. Eu fui ser cobrador de ônibus. Meu pai é motorista, né? Já me ajudou a entrar na empresa. Sim. Aí, puto da vida. Porque, pô, tu era pra ser oficial, caralho. E agora... Tu era pra estar pilotando. E agora você vai ficar aqui na roleta do ônibus. Você voltou aqui? Puto, né? Aí, beleza. Mas aí, fui cobrador de ônibus. Aí, fiquei dando aula em projeto. Depois, eu fui trabalhar numa casa de show. Como estoquista, como vendedor de mercadoria e tal. Esperando a prova. Esperando a prova da PM sair. Aí, saiu em 2014. Fiz a prova. Fiz a prova em setembro, outubro de 2014. Só fui chamado em dezembro de 2015. Sendo da primeira turma, tá? Sendo da primeira turma, é um ano e pouco de espera. Caramba. E aí, entrei, me formei e fui pra rua. E aí, assim... Mas já tinha dado resultado tudo. Você já sabia que tinha passado. Sim, sim. Aí, eu fui e entrei pra polícia. E, cara, beleza. Então, agora eu sou policial. Vamos lá. Qual é a minha vivência? O que que eu vivi? Porra, eu vivi coisa pra cacete, irmão. Tive do lado da esquerda. Já tive com o pessoal da direita. Nunca fui rico. Sempre fui pobre. Nasci, não em comunidade, favela mesmo. Mas, assim, em bairro periférico. Então, eu não vou ser um cara escroto. Não vou escrotizar agora que eu sou policial e tal. Eu preciso entender aqui como é que eu posso trabalhar. Como é que eu posso ajudar. O que que eu posso fazer. E aí, vem um outro detalhe. Eu nunca tinha convido com policiais. Tudo que eu sabia de polícia era o que eu via na internet. O que eu via na televisão. E foi muito chocante pra mim descobrir que a polícia é uma merda. Ser policial é muito bom. Mas a polícia é uma merda. Porque, como policial, eu costumo dizer o seguinte. Se você é um cara bom, você tem mais oportunidades ainda pra ajudar pessoas. Porque, por exemplo, você tá passando aqui numa autoestrada e tem um carro enguiçado. Se eu paro como cidadão pra ajudar a pessoa, a pessoa fica cabreira. Se tem alguém no meio da rua bêbado e eu vou lá e vou ajudar essa pessoa como cidadão, todo mundo... Ninguém acredita na bondade do terceiro. Mas se você é policial, você para a viatura e posso te ajudar e tal, não sei o que, a pessoa dá uma relaxada. Então, você tem mais oportunidades pra auxiliar as pessoas. Pô, eu já ajudei... Ceguinho atravessou uma praça gigante. Tem o Campo São Bento lá em Niterói. O cara desceu de um lado e eu tô vendo ele entrando. Ele tinha uma noção, né? Mas ele ia ter que estar tirando o caminho inteiro pra poder chegar do outro lado. Eu falei do outro lado e falei assim, ó... Sou um policial militar, tô atuando aqui na região. Se eu quero ir pra onde? Ah, eu quero chegar na rua tal. Falei, pode dar o braço aqui e acompanha ele. E eu tenho certeza que ele tava muito tranquilo pelo fato de eu ter me dedicado como policial. Embora pudesse não ser, né? Obviamente. Mas ele ficou muito mais tranquilo do que chega um cara qualquer e fala, pô, quer ajuda? Talvez ele falasse, não, 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 eu tô vendo aqui o caminho. Tô melhor aqui. Tô melhor aqui. Entendeu? Tem mais oportunidade pra você fazer o bem. Sim. Da mesma forma que tem mais oportunidade pra você fazer o mal. Sim, com certeza. Entendeu? Então, a polícia, ela só potencializa o que você já é. Se você é um cara violento, você vai se tornar mais violento ainda. Se você é um cara do bem, você vai ter muito mais oportunidade pra ser do bem e vambora, vida que segue. E aí, no meu curso de formação, eu já vi assim, nego falando, pô, irmão, cansei de perder dinheiro pra polícia na rua, agora que eu sou polícia e não vou pegar dinheiro dos outros. Aí já no curso, a gente... Aí no aluno do curso de formação... Quer dizer, a tua chance de corrigir o problema... Porque o cara... Aí é onde eu tô te falando. O cara que vira policial, ele vem do mesmo ambiente do cara que vira traficante. Às vezes, é um cara que também não enxergou a polícia de outra forma que não uma maneira de ser alguém na vida. Porque, na verdade, durante muito tempo, a polícia foi isso. Você entra pra polícia pra ser alguém na vida. Porque o cara... O salário de um policial até 2008, 2009, era 900 reais. 900 reais pra tu ser soldado da polícia militar, trocando tiro com o vagabundo, granada explodindo, confusão do caramba, 900 reais. Era quanto do salário mínimo, você lembra? Ah, devia ser tipo... Dois salários? Um e meio, dois. Entendeu? Não compensaria. Hoje seria, então... Só pra gente fazer um paralelo pra gente poder falar, né? Seria... O salário mínimo tá... Quanto hoje? 1.100, eu acho, 1.200. Seria 2.000 reais? Isso. 2.000 reais hoje? 2.000 reais hoje. Hoje, um soldado em início de carreira tá ganhando 4,5, quase 5, com os extras que ele pode fazer, ele tira até 10 mil no mês. Entendeu? Então, assim, é... E numa situação muito precária de serviço. Muito precária. Então, o cara, ele ia ali, ele fazia o concurso, mas... Qual é o perfil? Quando você pensa num cara, num policial do Rio de Janeiro, na folga. Cordãozão de ouro. Aquele invicta, um relógio gigante. É um Honda Civic e o cara que faz questão de mostrar que é policial. Porque era a forma dele ganhar um status social. Tal como o moleque que entra com uma boca de fundo. Sim, a motivação é a mesma. Porque, cara, a pessoa de bem, ela não quer... A regra do cidadão é omissão. A regra do cidadão é, eu vou fazer o meu, eu não vou fazer mal pra ninguém, mas eu também não vou me matar pra ajudar ninguém. Então, por que que eu vou entrar numa profissão que eu só vou me fuder? Que eu vou trocar tiro pelos outros. Que eu vou me meter em problema dos outros. Então, acabava que quem entrava na polícia do Rio, era um cara que entrava já na intenção de se dar bem. Não todos, mas uma parcela significativa dos caras que entravam na polícia do Rio, tinha essa visão. Olha, eu tô aqui porque eu quero um dinheiro, quero um emprego, vai abrir portas pra mim, que a polícia abre muitas portas e só. Mas eu não tô aqui pra ser policial, não tô aqui pra ajudar ninguém. Isso não é problema meu. E isso começa a mudar graças ao Sérgio Cabral, porque ele nessa de... O Estado tinha tanto dinheiro que ele conseguia roubar muito e fazer muito. Então, ele, pros servidores públicos, o Sérgio Cabral foi maravilhoso. Que ele deu aumentos absurdos, ao ponto de, quando teve o movimento pelo petróleo é nosso, que o Rio de Janeiro não queria dividir os royalties, os servidores estavam na rua defendendo o governo. Porque o governo falou, ó, tá vendo os aumentos que eu dei aqui? O Sérgio Cabral. Tem que segurar isso aí. Tem que segurar. Então, o royalties... Aí eu lembro que os professores estavam arranjando ônibus e levando aluno pra rua, junto com eles, pra defender o petróleo é nosso. Porque o Sérgio Cabral foi muito bom pro servidor. E aí tinham várias gratificações, tinham... Então, assim, é... A partir dali, começa a mudar um pouco o perfil. Até porque a ideia da UPP, quando ela surge, também parece muito maneira. Então, você começa a ser uma galera com um nível intelectual mais alto entrando pra fazer a prova. Porque o cara que terminou a faculdade, hoje, ele vai terminar a faculdade e vai pegar um emprego de 2.500 reais. Aí você tem um policial militar com ensino médico, vai ganhar 4, 5. Vai trabalhar por escala, dá tempo de fazer um outro curso, dá tempo de fazer uma pós e tal. E daqui a pouco ele mete o pé. Então, hoje, você já tem diversos policiais que são formados antes mesmo de entrar. Porque o mercado de trabalho aqui fora tá muito ruim. Antigamente, não. Era o contrário. Ser policial pode estar de sacanagem. Tanto que se você é policial na Zona Sul, o pessoal da Zona Sul te trata como lixeiro, como porteiro e tal. Aí você vai pra Baixada Fluminense, o policial é um cara que tem um destaque social. Ele tem uma relevância social na Baixada Fluminense e não é bem quisto na Zona Sul, entendeu? Então, assim, justamente porque ele não é um cara visto como alguém que tem um nível intelectual, cultural e moral interessante. Ele é um traxe na Zona Sul. Na Baixada Fluminense, não. Ele é o cara que resolve os problemas, é o cara que tem dinheiro. Entendeu? É tudo uma questão de ponto de vista. Sim. Então, a polícia, ela vai se formando como... O problema é esse. A polícia, ela é um reflexo da sociedade. Ela é um reflexo da sociedade. E o cara que é rico, ele não vai ser policial. O cara que tem um nível intelectual muito alto, ele não vai ser policial. Ele pode até ser, de repente, porque ele veio de uma família ruim, com um nível ruim financeiro. Aí ele entra pra polícia pra dar um levante pra ele pular pra outro canto. Agora, o cara que é filho de médico, ele não vai querer ser policial. Não um policial militar pra estar na rua. Ele pode ser policial federal, mas policial militar ele não vai querer. Então, assim, você tem um cara que veio do mesmo ambiente. Um ambiente de violência, um ambiente de miserabilidade. E aí ele passa a replicar aquilo que ele aprendeu. Como é que a polícia agia aonde ele vivia? Ah, a polícia chegava dando bom dia? Ele vai chegar dando bom dia. Ah, a polícia chegava descendo o cacete? Ele vai chegar descendo o cacete.